Seja frito ou assado, o cheirinho do salgado enche não só os olhos, como a barriga de muitas pessoas. E tem gente que troca o arroz e o feijão por um belo lanche. Só que isso não é nada vantajoso para a saúde. Hoje existe o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma publicação do Ministério da Saúde, que orienta, inclusive, o consumo do arroz e do feijão, porque os dois agregados têm um valor nutricional muito grande. Então ele oferece proteínas de boa qualidade, vitaminas, minerais, coisas que muitas vezes o salgado não oferece. Um estudo mostra que no ano de 2019, o salgado correspondia a cerca de 11% do total de alimentos e bebidas que eram consumidos fora de casa. Já no ano de 2022, esse percentual subiu para 15%. Ou seja, mais de 170 milhões de pessoas optam pelo salgado por ser uma refeição mais rápida. E acabam deixando de lado aquela refeição mais balanceada, como por exemplo, o prato feito. Tem quem goste muito desse produto, mas também aqueles que colocam na balança os benefícios e malefícios. E no fim das contas, só comem salgado em algumas ocasiões. Eu prefiro comida normal, como diz, né? Arroz, feijão, salada, carne. E eu acho mais saudável. Eu quase não como salgado no dia a dia. Eu gosto, mas não como muito. Aproveitei e comei uma salgadinha aqui. Fugia a regra. Mas no dia a dia o senhor tem uma alimentação bem balanceada, regrada? Sim, eu prefiro o almoço, um lanche no final da noite do que muitas vezes um salgado. Por conterem muitas calorias, poucos nutrientes e gordura saturada, o consumo frequente de salgados pode gerar alguns problemas de saúde a longo prazo, como obesidade, colesterol alto, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Só que a Lívia dá dicas de alimentação rápida e saudável para quem quer fugir dessas doenças e ficar bem alimentado. Tentando visar custo, menor custo, a gente pode optar por produtos mais sazonais, que são os produtos de época. Os legumes, as frutas, as verduras da época que acabam tendo um custo menor. E com relação ao tempo, as pessoas podem se organizar para muitas vezes levar a marmita para o trabalho e dessa forma comer de forma mais saudável, ou às vezes procurar locais que ofereçam o famoso PF, que aí sim vai ter o arroz, o feijão, uma proteína e um legume e vai ofertar os nutrientes que o organismo precisa.